E aí pessoal, sejam bem-vindos, mais um episódio de Guia de Delivery. Hoje meu cabelo tá um pouco fora do controle aqui. Hoje a sequência da última review. A última review a gente tinha pedido o quê? Zé do hambúrguer, né? E hoje eu pedi o tiozão do hambúrguer. Então vamos lá. Foi tiozão do hambúrguer mesmo que eu pedi, foi tiozão do hambúrguer. O último foi Zé do hambúrguer. Nossa senhora. E olha aí. Vou fazer alguns comentários já. Olha o tamanho do pote de maionese. Já eram dois. E aqui dentro um sachê de ketchup de marca Equina. Não vou nem pegar, gente, mostrar de ketchup. Bom, vamos lá. Semana passada então eu te pedi Zé do hambúrguer e hoje o, entre aspas, concorrente ali no mesmo lugar, bairro de Perdizes, zona oeste de São Paulo, tiozão do hambúrguer. O Zé do hambúrguer, ele tinha, ele tinha me surpreendido, né? Porque eu achei que ele era o tiozão, mas era o Zé do hambúrguer. O Zé do hambúrguer tinha umas embalagens mais modernosas, um quê diferente e tal. E o tiozão do hambúrguer, ó, vocês já conseguem ver. Lanchão do hambúrguer, não quer nem saber. Embalagem do delivery é do iFood, ou seja, não é nem personalizada. Mas aqui, vocês lembram que eu, na semana passada, eu tava surpreso com a maionese? Olha o tamanho do pote de maionese, e se eu não me engano, é uma das melhores que tem. Eu pedi um X-Bacon, X-Salada Bacon e uma porção de batata rústica. Porção bem generosa de batata rústica. Caiu uma batata no chão, que beleza, deixa eu pegar. Vamos ver. Incrivelmente crocante ainda. Verdade. Demorou um pouco pra entregar. Demorou quase o quê? Uma hora. Uns 40, 50 minutos. Uma hora pra entregar. O do Zé do hambúrguer foi bem mais rápido, então o tiozão demorou um pouco mais. O lanche saiu uns 50 reais. Adicionei a batata 60, mais a coca 68. Uma coca aqui, ó, zero de 600 ml. Uma maionese a mais 5 reais. Saiu mais ou menos 85 reais tudo isso. Com todos esses extras. Vamos experimentar já a batata com a maionese, que eu tô muito ansioso pra experimentar essa maionese. Batatinha. Ah, é verdade. Deixa eu mostrar pra vocês com mais detalhe. Eu pedi o que eles chamam de batata rústica. Eles tinham a opção de batata palito e batata rústica. Eu pedi a batata rústica. Que não é uma batata rústica, tipo aquelas bolinhas cortadas, sabe? Batata bolinha cortada. É realmente uma batata cortada rústicamente. Ela chegou. Tá faltando sal. Porém que tem um sal aqui. Engraçado, né? Será que eles não salgam de propósito? Será que faltou sal? Não sei. Mas de qualquer jeito, veio o sal aqui. Depois eu vou jogar na panela, como sempre. Vamos lá. Maionese. Boa, hein? A maionese. Vai bastante temperinho verde. Ou salsinha, ou cebolinha. Olha a cor dela. Ela é bem verdona. Deixa eu pegar mais uma batata aqui. Pra ver se eu consigo identificar os ingredientes dessa maionese. Alho. Bastante salsinha, bastante cebolinha. Boa. Boa maionese. Caramba. Quase que eu derrubo a outra. Agora, o hamburgão. Como vocês podem ver, é um hambúrguer bem tradicional. Bem destradicionaizão. Não sou fã dessa, como se diz, dessa rodela de tomate enorme. Olha só. Não sou fã dessa rodela de tomate enorme. Mas essa é a nossa ideia de a gente experimentar daqui. Verdade. Quando você está escolhendo um hambúrguer, que eu montei meu próprio hambúrguer, você pode escolher se você quer hambúrguer de calabresa, hambúrguer de tradicional. E eu peguei hambúrguer de fraldinha, porque pra quem não sabe, o hambúrguer de fraldinha é o mais fácil de você acertar fazendo em casa. Você não precisa pensar muito no blend. Meu, pega a fraldinha, tritura e manda pra panela que funciona. Vamos experimentar isso daqui. Vamos lá. Estou usando a maionese aqui como colherzinha. É um chisalada classicasso. São duas rodelas de tomate, meu Deus. Hum. Bom. Como vocês podem ver, hambúrguer bem passado. Um ponto a ressaltar é que no Zé do Hambúrguer dava pra escolher o ponto. E eles erraram, né? Vocês lembram bem? Eles erraram. Aqui no Tiozão, não dá pra escolher o ponto. Uma montagem interessante, né? O bacon embaixo. Carne. Queijo. Eu escolhi o queijo prato, tá? Você pode escolher... Você pode escolher cheddar cremoso, prato, mussarela, mussarela de búfala, catupiry, eu acho. Algumas coisas assim. Gente, lembra muito o hambúrguer do hambúrguinho. Muito. Muito mesmo. Pelos nomes Tiozão e Zé do Hambúrguer, eu posso estar inventando tudo isso na minha cabeça. Que, ai, alguém sai, mas, gente, mesmo o bairro, pô, mesmo o bairro, tiozão e Zé do Hambúrguer. Mas, realmente, deixa eu dar a última mordida e eu falo minhas considerações todas. Bom, vamos lá. O Zé do Hambúrguer, da review passada, eles tentam ser moderninhos. Eles tentam ser essas hamburgueres mais modernas, que fazem um hambúrguer que dá pra escolher o ponto. Hambúrguer com criações diferentes, mas eles não conseguem entregar esse produto. O Tiozão do Hambúrguer é aquele hambúrguer classicão, anos 90. Então, nível, tipo, hamburguinho, eu acho que o hamburguinho entrega um pouco melhor, porque esse hambúrguer é um pouco necessariamente tão alto, podia ser um pouco menos. Duas rodelas de tomate é um pouco mais, é um pouco demais também. O bacon é ok, ele é bem trituradinho, eu prefiro fatia. Eu gosto de bastante bacon, não justifico 5 reais a mais de bacon que eu paguei pra colocar aqui. Mas em termos de sabor, esse hambúrguer tá melhor do que o do Zé do Hambúrguer. Então, entre o Tiozão do Hambúrguer e o Zé do Hambúrguer, eu não pediria nenhum. Se a proposta é hambúrguer clássico, eu iria de hamburguinho, tá? Entre o Zé do Hambúrguer e o Tiozão do Hambúrguer, eu pediria o Tiozão do Hambúrguer. Porque eu já saberia o que eu estaria esperando. O Zé do Hambúrguer, a expectativa tava maior do que foi a entrega. Então, você fica um pouco decepcionado. No final das contas, a batata também é um pouco melhor. Lembra, a batata do outro não tava muito legal, foi uma batata palhito tradicional. E eu gosto de uma batata rústica diferente, mesmo que essa não seja a rústica das rústicas. Essa é só, ela foi cortada rústicamente, mas o que indica, na minha opinião, que talvez ela seja caseira. O que é também um ponto positivo pro Tiozão do Hambúrguer. A maionese é muito boa. A maionese é muito, muito boa mesmo. Nota 8,5 pra maionese. O hambúrguer nota 6,5,7. Batata nota 6,5,7 também. Então, é isso. É bom que pra gente entender que o nosso paladar muda, as vontades mudam. Hoje tem hambúrguers incríveis em São Paulo e essas hamburguerias tradicionais, mais clássicas, pro meu paladar ficavam bem pra trás. Espero que vocês tenham gostado dessa review. Se chegou até agora, por favor, dá like, por favor, comenta. Se você não é inscrito, se inscreve, aperta o sininho. ajudar o canal a crescer, pra eu continuar fazendo essas reviews pra você. De às vezes comidas boas, de às vezes comidas não boas. Mas é isso, é o meu investimento aqui pra fazer esse canal. Curto bastante, espero que vocês gostem também. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.